E aí galera, beleza? 29 de outubro, dia internacional do AVC, acidente vascular cerebral. Esse é um assunto que eu pouco entro aqui no canal, pra quem não sabe, os primeiros três vídeos desse canal aqui foram falando da minha experiência, eu sou um AVCzado, eu sou um cara que passou por isso, e hoje, nesse dia internacional, quero voltar a bater um papo um pouquinho com vocês, não vou contar a minha história, se você já tá aqui no canal, pra quem quiser ter uma trilogia, eu acho que é a mais fiel possível de tudo que aconteceu ali, mas hoje eu quero levantar uma bandeira pra essa causa. Pra quem não é inscrito no canal, peço que por favor, considere se inscrever, esse daqui é um canal que fala muito da minha vida, um cara que literalmente está vivendo a sua segunda chance de vida, um cara que é grato a Deus, por tudo que Deus me deu, principalmente a oportunidade de viver mais uma vez, eu cheguei muito perto de perder a chance de viver uma vida maravilhosa, e é sobre isso que quero conversar um pouquinho com vocês. Considere se inscrever no canal, e quem puder apertar o dedo no like ajuda pra caramba. Eu anotei alguns dados aqui, estatísticos, em relação ao AVC no Brasil, em específico no primeiro semestre deste ano. Foram 39.345 vítimas fatais de AVC. 979 vítimas por dia, algumas dessas serão fatais. 344 mil casos por ano. Eu já fiz parte dessa estatística aqui. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, bem suave, mas eu já fiz parte dessa estatística aqui. Esses números, por mais que soem grandes, e se você comparar com a população total do Brasil, são pequenos, mas eu posso dizer que eu já estive aqui. Pode acontecer, pode acontecer. Em primeiro lugar, por que eu não falo tanto desse tema aqui no canal? Eu sempre tive muito medo, muito medo de me vitimizar, de aproveitar algo do vitimismo. A pena, a dó da galera, ele é bom até um certo ponto. E eu sou um cara que eu procuro longevidade. Então não existe longevidade baseado em pena, baseado em dó. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Muito pelo contrário, eu não sou digno de pena, não sou digno de dó. Eu sou digno de celebração, de mostrar o quanto a vida pode ser maravilhosa dentro de uma simplicidade. Está cada vez mais difícil, não é fácil viver com dignidade, não é fácil de tentar enxergar o lance do copo meio cheio. Eu tenho muita facilidade nisso, eu tenho muita. Eu sou um cara extremamente ambicioso, ansioso, sou estressado, tento ir para o lado do perfeccionista. Cara, eu sou virginiano, eu sou um chato em pessoa. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um botão hoje, não é de pânico, mas é de limite muito simples na minha vida. Hoje eu consigo, por tudo que eu já passei e por tudo que eu tenho hoje, eu consigo entender quando eu estou chegando perto de um limite, que eu estou, cara, o que eu estou reclamando? O que eu estou reclamando, cara? O que eu estou reclamando aqui? Minha vida é maravilhosa, eu consigo já fazer isso. Eu consigo enxergar muito mais brilho e cor na minha vida, mesmo sendo uma vida comum, sim, mas é um comum brilhante, do que talvez se eu não tivesse tido toda a experiência que eu tive através do AVC. Então eu não gosto, por isso que é um assunto que eu não gosto. Muita gente me pergunta, pô, Lucas, cara, fala um pouco sobre... Muita gente mesmo, cara, chega no canal, inclusive através dos primeiros três vídeos. E muita gente pergunta, pô, Lucas, fala um pouco mais do AVC, pô, como é bom ver você assim? Fala mais um pouco sobre o Lucimontoro. Vou falar para vocês sobre tudo isso aqui agora nesse vídeo, tá? Mas vamos começar pelo básico. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame, podem ocorrer de duas formas. Um, através do AVC isquêmico, que foi o que eu tive, e o AVC hemorrágico. Como que funciona? O cérebro tem aqui, né, uma porrada de conexão elétrica funcionando entre os neurônios ali, tudo mais. É uma obra-prima, uma maravilha criada por Deus. E ela tem várias ramificações ali com artérias percorrendo o fluxo sanguíneo. E nesse fluxo sanguíneo, o mais importante ali é o oxigênio. É o que mantém essa máquina, essa massa encefálica ali funcionando em viva. O AVC isquêmico, ele ocorre quando um coágulo é formado. No meu caso, eu fiz muitos e muitos e muitos e muitos exames para tentar chegar num porquê que aconteceu comigo. Nunca, nenhum médico conseguiu. E olha que eu fiz, cara, exame com muitos médicos. Eu não vou falar fiz exame com o melhor médico porque, não sei, mas eu fiz exame com muitos e muitos médicos, que eu tenho certeza e atesto a competência e profissionalismo. Cara, foi muito tempo do Lucas dentro de uma UTI, do Lucas dentro de um hospital e depois do Lucas dentro de um centro de habilitação. De novo, eu falo pra vocês, quem tiver interesse em saber a história, verídica ali e ponto a ponto, eu fiz três vídeos sobre isso. É um negócio que pode transformar a sua vida. Se você teve um AVC ou se você está passando pelo processo de ter um AVC, um pós-AVCzado ali, que é tudo muito crítico, né? São muitas dúvidas em relação à sua vida. Assista essa trilogia, cara. Assista, por favor, assista. Seja você homem, seja você mulher, assista. Eu tenho certeza que vocês vão com alguns que tirar de grande valia dali. Se você não teve e quer só passar a valorizar um pouco mais essa vida brilhante, maravilhosa, que graças a Deus nos deu, assista também. Eu tenho certeza que você vai sair dali transformado. Eu fiz aqueles vídeos justamente pra isso, com esse intuito, de mostrar que é possível e mostrar a transformação que a gente coloca na nossa cabeça que é possível. Nunca descobriram qual foi o motivo do meu AVC, mas a suspeita foi que existia uma arritmia no meu coração. Meu coração bateu de uma forma errada. Nessa batida de forma errada, ele criou um coágulo. Esse coágulo, eu passo pelo pulmão e tal, subiu e veio entupir a minha cápsula central do lado direito, porque eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo. Então, todas as minhas funções motoras do lado esquerdo morreram. Literalmente morreram. Por quê? Porque o coágulo veio, subiu e entupiu aqui. Se esse coágulo tivesse... Por que da minha gratidão, cara? Porque por poucos milímetros... Os médicos diziam aproximadamente dois milímetros. Por poucos milímetros, não parou o meu vital. Não parou a função de bombeamento do coração e não parou a função de respirar aqui. Foi por muito pouco. Foi por aquele coágulo parar naquele lugar específico que hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque hoje eu tenho uma família maravilhosa. Que hoje eu trabalho com o que eu amo. Que hoje eu consigo, a cada dia que passa, enxergar mais e mais valor nos meus pais. Mais e mais orgulho e mais gratidão por teus pais que eu tenho. Por hoje isso é uma série de coisas. Por hoje eu tenho uma vida maravilhosa. Foi por milímetros. Eu tenho várias teorias do porquê isso aconteceu comigo e isso é coisa minha. Coisa minha que eu coloco em prática na minha vida e tento passar um pouco aqui no vídeo. Então esse foi o meu AVC isquêmico. Meu AVC isquêmico, ele interrompeu o fluxo sanguíneo, ou seja, interrompeu o fluxo de oxigênio pra cápsula central do lado direito do meu cérebro, afetando imediatamente a minha força motora do lado esquerdo. O meu lado esquerdo inteiro parou, então minha face inteira parou. Então quando você vai diagnosticar se a pessoa está tendo ou não um derrame, um AVC, você pode ver por dificuldade na fala, então a pessoa fala essa fala assim. Eu comecei a ter dificuldade na fala porque esse lado parou inteiro. Eu não cheguei a babar, mas eu fiquei com esse lado inteiro, boca parada, olho mais caído assim, zero movimento de braço, ombro, perna, dedos, qualquer coisa assim. Isso parou de imediato. Eu tava lavando minha mão na hora, então eu caí na pia assim. Mas de novo, eu acredito muito, muito, muito em Deus. Eu acredito que nada é por acaso nessa vida. Do meu lado, lavando as mãos na pia, ao lado de onde eu estava ali na academia, tinha um médico cardiologista que me diagnosticou de imediato. Eu tava numa boa academia, tava dentro de um shopping center, fui levado às pressas pro pronto-socorro do São Luís e lá começou todo o tratamento. Foi injetado um líquido ali pra tentar dissolver esse coágulo, né? Porque se ele dissolvesse, poderia inclusive tentar reparar o trauma, né? Daquele tempo sem o fluxo de oxigênio no cérebro, ao mesmo tempo que também poderia deslocar esse coágulo pra um próximo canal ali e entupisse um próximo canal, que poderia ser um canal vital. Você imagina que é uma avenida assim, com várias ruas, e o coágulo veio e entupiu uma avenida e essa avenida leva pra um bairro ali do cérebro. Ele pudesse diminuir, dissolver um pouco esse coágulo, voltar pra avenida principal e entupir um próximo ali, que tivesse umas ruas menores. Esse próximo poderia ser o coração e pulmão. Eu não sabia disso na hora, mas minha mãe é uma fortaleza, entrou forte lá na sala de UTI e tal, meus irmãos mais abalados, meu pai mais abalado, mas minha mãe é uma fortaleza e todo mundo sabia. Então eu não sabia que o médico já tinha avisado pra eles que não tinha certeza nenhuma da minha sobrevivência a partir daquele momento, que ele poderia se dissolver e se mover pra outro espaço do cérebro. Era vida ou morte, eu não sabia. Eu não sabia. Eu tava lá na maca, chorando muito, né? Muito assustado, muito assustado, porque era a época da minha vida onde eu tava realmente em ascensão na minha carreira, então eu tava me tornando cada vez mais independente. Aquele sonho que o brasileiro, o homem padrão tem de, cara, comprar uma casa, começar a se estruturar, se tornar cada vez mais responsável, mais independente e tudo mais, tava acontecendo comigo aquilo, né? Então, do nada, eu tava numa cama de hospital, completamente vulnerável, completamente sem saber o que tava acontecendo, tava sem saber o que ia acontecer. O que que tava acontecendo, cara? Muito medo, muito, muito medo. Então eu tava chorando. Cara, era muito louco. Tipo, eu mexi esse lado aqui, eu fiquei 100% consciente o tempo todo. Então eu não desmaiei nem nada. Eu conseguia entender tudo, falava meio esquisito e eu tava lá, cara, com muito medo. Muito medo, mas eu não sabia que eu poderia morrer ainda lá na UTI. Cara, eu fiquei muito tempo no UTI. Eu não sei, foram 12, 14, 18 dias de UTI que qualquer coisa poderia acontecer. Esse é o AVC isquêmico. O que que é o AVC hemorrágico? Ao invés de ser formado um coágulo ali na corrente sanguínea, esse coágulo vira e entupir as artérias aqui cerebrais, acontece uma dessas ruas, imagina que uma dessas ruas tem aquelas adutoras, sabe aquelas adutoras? Aqueles canos de água grande que passam por baixo ali e às vezes explode isso com tanta pressão passando, que explode, daí cria uma cratera, um buraco com essa água, por exemplo, quanto é lugar nas ruas. Já viram esses vídeos na internet de adutor explodindo? E daí, caramba, literalmente cria-se um buraco, esse buraco vira uma piscina e começa a jogar água pra todo o outro lado. Isso é basicamente o AVC hemorrágico, tá? Então uma dessas artérias aqui, por alguma disfunção nas paredes da artéria aqui, alguma coisa assim, ela vai e rompe. O sangue que deveria estar contido nessas ruas, nessas artérias ali, ele vaza pra todo o cérebro. Então ele incha muito o cérebro. Cria-se uma pressão intracraniana, desculpa os médicos, se alguém tiver médico assistindo, perdão aqui o péssimo vocabulário. Mas enfim, cria-se uma inundação numa determinada região do cérebro com pressão e isso também faz com que os neurônios ali se afoguem, literalmente se afoguem e daí você tem danos mais devastadores ali. Geralmente, AVCs hemorrágicos têm sequelas maiores. E daí, cara, é o seu cérebro. Vai depender de onde foi a área atingida. Tem a área motora, que foi a minha de rogretiva, que é a parte da sua inteligência. Então você pode, cara, ficar mais literalmente vegetativo. Seus vitais funcionam, mas, cara, o resto não doeu e morreu. E daí, o isquêmico, ele é mais perigoso em jovens. Eu tive AVC com 31 anos, então é uma idade extremamente perigosa. Quem tem AVC com idades mais jovens, em grande parte, são fatais. Ou se não são fatais, eles deixam danos muito grandes, eles deixam sequelas muito grandes. É mais comum se ter AVCs em pessoas de maioridade. A devastação é menor nas pessoas mais velhas. Pelo menos foi isso que me foi passado lá na época. Eu tô passando o que me foi passado na época. Eu era um cara muito curioso, sou um cara muito curioso, perguntava muita coisa. Então, esses são os dois tipos de AVC. Os dois você consegue identificar por isso. Por paralisia, seja de motora, física, seja por dificuldade em fala, seja por dificuldade em entender. Então, isso é o AVC. É seríssimo, assim, é seríssimo. É literalmente uma puxada de tapete que você toma, que é uma coisa louca, assim. É uma coisa maluca. É diferente de qualquer coisa que você possa pensar e se preparar. Você deixar de se locomover, cara, você hoje deixar, você pensar, cara, mexe mão, a mão não mexer, é assustador. É assustador. Beleza, essa é a parte difícil, essa é a parte triste do negócio. Agora, qual que é a parte positiva, mágica, porém realista? É que aqui, cara, essa máquina cerebral, ela é uma obra de arte criada por Deus. Hoje, como que hoje eu estou fazendo isso daqui, ó? Que é o mais difícil, tá? Isso aqui é um movimento fino, tá? Um movimento motor fino. Como que eu tô conseguindo fazer isso daqui? Eu tô 100% hoje? Eu tô 1000% hoje? O meu lado esquerdo é igual ao meu lado direito, meu amor. O meu lado esquerdo ainda vai fazer 12 anos de idade. Tudo que tá movimentando o meu lado esquerdo aqui ainda vai fazer 12 anos de idade e maturidade. Já o meu lado direito tem 43 anos, que é a minha idade hoje. Quem que tá movimentando tudo isso daqui, se esse pedaço do cérebro literalmente morreu? Hoje, se eu tirar uma chapa, se eu for entrar naquela ressonância e tirar uma chapa da minha cabeça, tem um pedaço morto aqui, assim, ó, aqui, ó, na direita, assim. Não é pequeno, tá? Tem uma mancha preta grande, assim, que é um pedaço do cérebro que morreu. Só que é uma máquina tão maravilhosa, cara, isso aqui é uma obra de arte tão maravilhosa que outro pedaço do cérebro assumiu a responsabilidade de fazer essa parte esquerda mexer. Como que isso foi feito? De novo, tá mais explicado lá na trilogia, tá? Mas, basicamente, eu sempre fui um cara que gostei muito esporte, fazia muita musculação, muita musculação mesmo. Então, eu tinha um corpo muito bem condicionado. E quando a gente estava já na voz de UTI, depois do hospital, que eu entrei aonde literalmente mudou o meu caminho, que se chama Lucimontoro, na unidade do Morumbi, e lá eu conheci um corpo de fisioterapeutas e médicos, assim, espetaculares, maravilhosos. É graças, eu falo com todas as letras, é graças ao Lucimontoro que hoje eu tenho uma vida normal. Se eu não tivesse tido a oportunidade, o privilégio de ser tratado dentro do Lucimontoro, hoje eu teria sequelas muito evidentes, muito evidentes. E eu vou explicar o porquê, tá? Mas vamos lá. Foi no Lucimontoro que um anjo chamado Everton, que era o meu principal fisioterapeuta ali, ele, ao me alongar, ele... Porque, de novo, aqui estava sem movimento, então ele vai atrofiando, a mão vai atrofiando, então você começa a usar... Não é prótese, eu acabei de me esquecer o nome do negócio que você coloca aqui pra manter a sua mão aberta, assim, eu esqueci o nome disso. Eles fazem tudo lá no Lucimontoro. Existem um que você compra pronto, mas eles também fazem lá, pra moldar no formato da sua mão, porque senão a sua mão vai fechando, né? A sua mão vai fechando, vai fechando, vai fechando. Então quando você vê gente que teve um ABC, é muito fácil identificar gente que teve um ABC na rua. Você vê que a pessoa anda meio que arrastando e você vê que o braço fica meio que pendurado e a mão sempre fica mais assim. Essas pessoas estão assim e eu tenho certeza porque não tiveram a oportunidade de serem tratadas no Lucimontoro, que é um centro de excelência. Todo mundo vai conseguir ser tratado no Lucimontoro? Não, porque as vagas são limitas. Não tem vaga suficiente pra tanta demanda, tá? É um negócio caríssimo, mas enfim. Lucas, você consegue, já pra tirar a ansiedade de qualquer pessoa que esteja passando por esse momento crítico aqui na sua vida e queira saber se o Lucas nesse vídeo vai dar alguma dica de como entrar no Lucimontoro? Infelizmente eu não vou te dar essa dica, eu não tenho essa dica. Eu consegui essa entrada porque o meu caso foi um caso extremamente específico e o Lucimontoro tinha intenção de pegar um caso como aquele pra usar como um estudo de caso dentro da clínica. De novo, cara, nada por acaso. Eu acho que foi um alinhamento de uma série de coisas e Deus falou, cara, ó, é o Lucas que eu tô escolhendo aqui pra ser essa pessoa dentro do Lucimontoro. Eu quero esse quadro aqui de anjos pra cuidar desse cara e eu vou cuidar pra que esse cara não se limite no processo de reabilitação. E foi o que Deus me deu. Deus me deu muita força. Muita força, muita força. Mais uma vez, o cérebro, ele se adaptou. O meu cérebro, ele se adaptou de uma forma milagrosa e hoje é um outro pedaço. Eu não sei qual pedaço que é. Não sei onde que tá. Se é do lado direito ainda ou se é do lado esquerdo que tá comandando o próprio lado esquerdo. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que hoje eu estou aqui, ó. Levanto, levanto, pulo, bato palma, mando beijo, agradeço, rezo, faço tudo. Tenho uma vida completamente normal. Fiquei quatro meses de cama, quatro, cinco meses de cama sem conseguir levantar. Fui teimoso, tomei bronca por tentar levantar, ir no banheiro sozinho, porque Lucimontoro é um negócio intenso, extremamente intensivo. Então é fisioterapia e terapia ocupacional que você vai aprendendo a maravilha dessas profissões e respeita muito a relação. Desculpa se eu tô me atropelando, mas eu quero fazer esse vídeo justamente pra tentar falar pro máximo de pessoas possíveis que possam ser impactadas por esse vídeo, porque eu tenho uma vontade muito grande, mas eu não conheço ninguém, Lucimontoro. Eu queria muito poder ir presencialmente ir lá e falar com essa galera. Eu já estive aí onde vocês estão. Eu já estive aí. Só que em momento algum eu não acreditei que eu poderia mudar aquela realidade. Eu fiquei muito assustado lá no hospital. No hospital eu fiquei muito assustado. Depois eu entendi e assim, Deus foi me mostrando que era possível, era possível uma recuperação. Pequenas coisas, pequenas coisas. Uma mexida no ombro um pouquinho assim. Já era algo que eu não tinha. Pô, mexeu um pouco o ombro aqui, cara. Vou fazer mais fisioterapia. E fazia, fazia, fazia. Fisioterapia suava, cara. Fazia assim, quando eu estava lá na parte de baixo, que outras pessoas, outros pacientes ali viam, eu queria falar pra todo mundo, cara, que eu estou aqui pra fazer a diferença. Sou eu que vou fazer por mim, cara. Ninguém vai fazer por mim, além do que esse grupo de anjos está fazendo. Mas se eu não fizer por mim aqui, se eu não quiser mudar, eu não vou mudar. Eu tenho certeza que na manhã eu não vou acordar às oito horas da noite e o meu cérebro fez a conexão sozinha entre cérebro e músculo. Eu vou ter que construir isso aqui. Então eu me esforçava, cara. Eu não deixei que nenhum material fosse gravado disso, né? Eu não permitia a foto, minha família, eu tinha muita vergonha, tinha muita vergonha disso. E mais do que isso, eu acreditava que eu ia mudar aquela realidade. E mudei. E eu mudei. Eu, o Lucimo Toro e o quadro de anjos que me atenderam lá, mudamos aquela realidade. Se eu fosse, se eu não acreditasse, se eu ficasse na depressão, que é muito fácil você entrar na depressão, é muito fácil. Tudo mudou. Você não é mais independente, cara. Sua vida, cara, se você tiver, se você não tiver um apoio, uma base familiar como eu tive e tenho, graças a Deus, sabe o sinal aqui seria da vida do Lucas. E eu sei que tem muitas pessoas que vão se perder nesse caminho, porque é muito fácil você entrar em depressão, cara. E você entregar os pontos. Não quero. Acabou. É isso que Deus quis pra mim? Então tá bom. Então eu vou ficar assim, vou me render aqui e acabou minha vida. Mas não. Então assim, a mensagem principal é, não se entregue. Se você não conseguir entrar no Lucimo Toro, vá pra sua casa sozinho e faça sua fisioterapia sozinho. Como? Acessa vídeo no YouTube. Vê o que os fisioterapeutas indicam pra casos de AVC. E vai atrás. Eu lembro que era que quando eu tava no Lucimo Toro, eu tinha fisioterapia de segunda a sexta-feira das 8h às 6h da tarde. Final de semana, eu podia ficar internado ou eu podia ir pra casa. Nos finais de semana que eu podia ficar internado, eu podia ficar lá, eu pedi pra minha mãe ir na Declaton comprar elástico, pegar um cabo de vassoura e eu ficava treinando musculação no quarto. No quarto. E não é treinar musculação bonitinha aqui, ó. É tudo meio torto, né? Fazendo, tentando fazer força. Até hoje eu tento fazer exercício livre na academia pra ver se eu tô botando a mesma força do braço esquerdo no braço direito. Porque quando eu faço exercício com pesos livres, eu consigo ver se aqui sobe torto, se aqui sobe tremendo, se aqui sobe meio aberto. E eu vou comparando com o meu lado direito, que é o lado bom aqui ainda, né? O lado perfeito. Então, e tem dificuldade. Eu tento fazer forças diferentes. Quando eu vou correr, quando eu começo a ficar muito cansado, a minha passada muda. Ao invés de ser uma passada assim, ó. A direita vem certinha e a esquerda já vem com as passadas esquisitas. Beleza, tá ótimo. Tá maravilhoso. Mas eu entendo isso e tento trabalhar até hoje, quando eu tenho tempo, esse lado do fisioterapêutico na academia. Ponto principal deste vídeo aqui. Não se entregue. Se você estiver neste momento, não se entregue, beleza. Agradeça a Deus pela segunda chance que você tá tendo. Pô, Lucas, mas eu fiquei muito pior que você. Eu tô muito pior que você. Você não tá muito pior do que eu. Você não tá muito pior do que eu. Você não sabe como eu estava. Eu tava sem mexer o meu lado esquerdo completo. Eu não conseguia levantar da cama. Eu lembro nitidamente o primeiro dia que eu conseguia andar de muleta. E era aquela muleta que tinha que vir até aqui, porque eu conseguia jogar todo o peso do corpo. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu saí do Lucimontorio pra ir pra casa dos meus pais, que era um final de semana pra ir pra casa dos meus pais, que meu primo foi me buscar, eu fazia o maior esforço do mundo, que ele achava que eu tava morrendo e meu primo já tava dirigindo devagar, porque ele já é lento, e tava dirigindo ainda mais devagar, eu já tava estressado. Eu falei, cara, eu vou ter outra vez que você é aqui se você não acelerar. Daí, meus familiares estavam no banco traseiro, já dando risada. Aí, ó, putz, o cara não muda, o cara não muda. E eu lembro até hoje de fazer uma força gigante, de pegar minha mão aqui, direita, e jogar meu braço esquerdo pesado em cima da perna do meu primo, e tentando fazer ele fazer força. E eu falava, cara, se eu conseguir fazer força pra baixo, pra acelerar a sua perna, você vai andar mais rápido. E ele, pô, beleza. Daí eu tentava fazer uma força e conseguia fazer força. Então, era a minha cabeça. O limitante é a sua cabeça. Fiquei um tempão sem andar, voltei a andar. Fiquei um tempão sem mexer o braço direito, voltei a mexer. Fiquei um tempão sem conseguir levantar o braço acima da cabeça, consegui levantar o braço acima da cabeça. Fiquei um tempão sem conseguir segurar nada com essa mão esquerda aqui, e hoje eu consigo fazer tudo isso. Passou-se muito tempo? Passou-se muito tempo. Existiu muita dedicação? Existiu muita dedicação. Mas é possível. É possível. Uma vez que você passou isso daqui, cara, a sua vida só melhora. Só melhora. Você, uma pessoa grata, velho, gera uma energia ao seu redor que é impossível de não girar uma roda positiva. Tente ajudar outras pessoas que estão aí. Se por um acaso alguém do Lucimontoro, alguém de qualquer lugar que tenha pessoas e circunstâncias críticas, de momento crítico, onde acabou de acontecer, e eu puder, de qualquer forma, ajudar presencialmente conversando com pessoas, por favor me chamem. É canallucasfontana arroba gmail ponto com. Eu faço questão de... Eu adoraria aí. Eu gostaria muito que existisse um Lucas naquele momento, um Lucas de hoje, esse Lucas aqui, naquele momento que eu tava lá no Lucimontoro. Talvez tivesse me ajudado ainda mais. Talvez a palavra, realmente, você tá no caminho certo. Porque diversas vezes eu cheguei a me duvidar. Falei, cara, me matei muito essa semana aqui, me esforcei pra caramba, suei, causei, cara. Eu tô pesando na do Everton. Aqui o Everton é um cara que acreditou em mim muito, 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 muito. Eu falo, vai, 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 o nome dele deu. Cara, a hora que eu cansei dele, vai, 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 vai. Era aquele negócio, um puxando o outro toda hora. E juntos, a gente comemorava juntos ali o meu avanço, a minha evolução. Então, assim, eu tive, cara, muita sorte. Muita sorte de ter uma família como eu tenho, de ter conseguido entrar no Lucimontoro, de ter tido a crença e a disposição pra fazer as coisas funcionarem. E hoje eu tô da forma como eu tô, cara. Eu tenho uma vida plena, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho uma família linda, maravilhosa. Tá tudo perfeito na minha vida. E eu gostaria muito que quem estiver passando qualquer tipo de problema, acredite que você é o cara que vai conseguir mudar isso. Você é a pessoa que vai conseguir mudar isso. Não se sinta sem perspectiva. O sem perspectiva pode ser o agora. Se você trabalhar mais um pouquinho, essa perspectiva pode ir mudando. O que que mudou minha vida? Foi fisioterapia e terapia ocupacional das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Se eu não tivesse o Lucimontoro, eu poderia pagar privadamente isso? Não, porque seria uma fortuna. Eu cheguei a contratar, porque no período que eu saí do hospital e fui pra casa da minha mãe, antes de entrar no Lucimontoro, eu tive alguns dias. Tive uma pessoa que cuidava de mim. Mas era um negócio muito mais lento. Era uma pessoa só, que dedicava uma hora só. E desculpa, uma hora só por dia não muda absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu já sabia disso. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar no Lucimontoro, eu já tinha tido a pouca experiência de ter tido uma terapeuta ocupacional, uma fisioterapeuta ali comigo, que por mais que ela tivesse a melhor das intenções, eu vi que não avancei e não evoluí quase nada. Porque eu só ficava na cama, ah, agora tenta trazer o braço pra frente. Não dava, o braço tava lá, cara. Não tava lá. Então, assim, eu já tava na casa dos meus pais, cara. Pô, lugar que eu tava como um tempo bom, né? Como, pô, que bom que eu tô com meus pais aqui, que bom que eu vou pegar um sol, que bom que eu vou curtir uma grama, que bom que eu vou fazer isso. E não, eu tava lá, cara, semi-morto na cama do meu pai, né? Na cama dos meus pais. Mudei toda a rotina da casa. Passei a ser um peso na vida deles, enquanto eu tava indo bem na minha carreira, enquanto eu tava despontando, enquanto eu tava começando a ganhar dinheiro, enquanto eu tava, cara, como eu tava tudo indo bem. E no dia seguinte eu já tava lá, cara. O que que eu vou ter na vida? O que que eu vou ser na vida? O que que eu tô fazendo aqui, cara? Por que que Deus fez isso comigo? Então seria muito fácil entrar em depressão e desacreditar em mim mesmo se eu continuasse com aquela uma hora de fisioterapia por dia na casa dos meus pais. Quando eu entrei no lúcio-morto, que eu vi que a pegada ali era diferente, que era, cara, pô, agora eu vou fazer das oito às seis horas da tarde. Olha, eu vou me dedicar. Eu vou agarrar isso aqui como a oportunidade que eu tenho na minha vida. Porque também tinha isso. Se não fosse pra frente, se não existisse evolução no meu quadro, talvez eu perdesse aquela vaga no lúcio-morto. Mas eu não quero condicionar pra você, cara. Pra você, mulher, pra você, homem, que esteja num pós-AVC aqui, eu não quero condicionar o total da minha evolução e da minha recuperação ao lúcio-morto. Sim, foi fundamental. Mas teve um fator essencial pra que aquilo tudo desse certo. Que fui eu. Foi a minha cabeça, foi a minha crença. Então, se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse colocado toda a gota que eu tinha de energia e esforço pra tentar mudar aquela realidade, hoje eu estaria com muita sequela. Muita, muita sequela mesmo. Então, se você estiver nessa oportunidade e tentar buscar o lúcio-morto, tente de verdade. Se você não tiver um lúcio-morto, cara, vá você mesmo, você mesmo na sua casa. Se indignem. Fique indignado com a situação atual e mude. Tente mudar. Você não vai mexer o braço um dia pra outro. Você não vai chegar a mexer os dedos, que é o mais difícil de um mês pro outro. São meses e meses de construção. É um momento de construção que só vai depender de você. Busque auxílio do governo. Se você tiver condição de ter um plano de saúde, o plano de saúde também vai cobrir pelo menos parte disso. Chegou um profissional na sua casa, vai ficar só uma hora lá, você pega e pergunta, cara, o que eu posso fazer depois que você for embora daqui? O que eu compro? Eu compro um elástico, alguma coisa? Cara, vai atrás. Vai atrás e só depende de você. Se você se derrotar, se você falar, puta, agora eu tô muito cansado, agora eu preciso descansar. É nessa hora que você tem que falar, cara, agora, eu vou me comprometer. Quanto eu vou fazer? Quatro horas por dia aqui. Você já não tá fazendo nada, velho. Faça. Faça. Não se entregue. Não se entregue. Se for o físico, se for o movimento motor físico, é o mais fácil. Agora, o fono, o fono de óleo e tudo mais, esse já é mais difícil. Eu não passei por isso, então eu não posso falar. Mas eu tenho certeza que o mesmo princípio vale. Que se você se esforçar, você vai ter evolução. E se Deus quiser, você vai voltar a ter uma vida normal. Tem muita gente que teve AVC e segue uma vida normal, cara. Teve gente que tem AVC e daí ou o coagulho dissolve ou o hemorrágico, o pessoal consegue abrir aqui a tampa da cabeça aqui e tira a pressão e ficam pouquíssimos ou quase nenhuma sequela, quase imperceptível. Eu não sei se fica marcado na vida da pessoa o quão perto de perder algo tão maravilhoso quanto a vida aquela pessoa passou. Pra mim, eu sou grato. Eu sou muito grato. Muito grato. Se não fosse o AVC, eu continuo tendo uma vida, talvez ganhando dinheiro, mas uma vida medíocre, infeliz. Eu era uma pessoa medíocre, eu era uma pessoa infeliz. Nunca fui um arrogante, nunca fui um cara só voltado pro material nem nada, né? Mas isso por conta da educação que eu tive dos meus pais. Mas talvez eu tivesse um caminho errado com escolhas erradas e vivendo uma vida infeliz. E aí, infelicidade mata. Mata sim, tá? A frustração mata sim. Então, hoje, eu dou graças a Deus, agradeço de fato, genuinamente, por ter acontecido tudo o que aconteceu e eu conseguir enxergar a vida sobre esse outro espectro de gratidão. Então, termino por aqui. Um feliz dia do AVC pra todo mundo por aí. Se você não teve AVC, tenho certeza que você tirou algo de importante desse vídeo aqui. Se você teve AVC há pouco tempo, eu espero também ter ajudado de alguma forma. Se eu puder ajudar presencialmente, fisicamente, por favor, me chamem no meu e-mail. Tempo é uma coisa que eu tenho pouca hoje, mas isso é com certeza algo que eu adoraria fazer. Me faria um bem enorme isso, principalmente se pudesse falar pra mais pessoas. E com isso, eu encerro esse vídeo. Pra quem quiser ver o primeiro do vídeo da trilogia que eu falo do AVC, clica aqui na tela em algum lugar. Inscreva-se no canal, vocês vão ver que aqui os valores são familiares diários. E é isso. Fiquem todos com Deus. Beijo enorme. Até a próxima. Valeu.